Richarlison! Eu to morrendo! Esses cabelos foram coisa demais pra mim! O corte de cabelo será feito, queira ou não, só depois... O QUÊ? Bloqueado só depois de cortar o cabelo? Como assim? QUÊ? Mas como é que eu vou cortar o cabelo? Não tem ninguém pra cortar meu cabelo hoje! Pera lá, Richarlison, que história é essa? Então estamos presos? Não tem essa! Não começa, que a gente tem um outro objetivo! Música de cadeia! O que é uma música de cadeia? O que é uma música de cadeia? Não faz nem sentido! Não, não, não... A gente vai sair daqui... Eu posso vir dar uma visitada... Seguinte... Eu só não quero deixar tocar na minha mecha branca! A gente vai sair daqui... E a gente vem aqui quando tiver o cabeleireiro... Não vou ficar aqui dentro... Ah, esse é o espelho! Não dá pra dar muita coisa nesse espelho, né? Será que é por isso que tá saindo tudo torto esse cabelo? Música... 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 Música...